A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso amor Vem viver e nos deixamos O nosso amor é a gente O nosso amor é a gente Acende a tua chama Que nos liberta a alma A canta a tua vida Vai o Deus assumir E o Deus assumir O nosso amor é a vida Casa da alma Ao nosso amor Vem viver e nos deixamos Este amor é a gente É o nosso amor é a gente Pois o povo é a gente O meu corpo é a gente O nosso amor é a gente O seu amor é a gente É a gente O meu coração O meu coração É a gente O meu coração É a gente Amém. Amém.